Música Baby tu Tu és a minha casola Tu és a minha baixinha Não há motivos pra te deixar Baby tu Tu és a minha casola Tu és a minha baixinha Não há motivos pra te deixar Não, não Tu és a minha casola Motivo de amar Mulher que leva a lua Sem asas pra voar O coração ocupas Não te vou largar És a primeira dona Não te vou deixar Não tenho medo Me faz completo Quanto eu abraço Sim me derreto Quanto a mãe Sim falo direto Pela saber Se que vamos dar neto Minha casola contigo Não aguento Minha mulher Tu me fazes prefeito Não há semáforo que me para Contigo enfrento qualquer obstáculo Baby eu te amo Nunca Nunca vou te deixar Nunca Porque tu és Porque tu és Porque tu és No altar No altar No altar No altar Quem ganes de supplements Maps No 깔�